Descontrolados, eu tô de volta hoje pra gente prestar uma homenagem à nossa eterna Magé Bassan, que é a atriz Chica Xavier, que faleceu agora no último dia 8 de agosto. Antes de eu continuar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, seguir a PlusTV e me seguir também em todas as redes sociais, gestar o seu joinha e já comenta aqui embaixo se vocês se lembram, se vocês têm algum personagem muito marcante da Chica Xavier. A Chica nasceu em 1932, em Salvador, na Bahia. Em 1953, ela se muda pro Rio de Janeiro porque ela queria iniciar, queria se aprofundar na carreira artística e a partir dali ela inicia sua carreira no teatro, depois vai pro cinema, vai pra televisão e é um pouquinho dessa carreira que a gente vai contar hoje nesse vídeo. Antes de eu continuar falando da Chica, eu quero dizer uma coisa que muito me emociona em toda a história de vida da Chica, que é o amor e o respeito dela e a luta pelas religiões de matriz africana. A Chica era mãe de santo de um terreiro da cidade de Sepetiba, aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu vou abrir um parênteses agora, porque ano passado, a Chica foi homenageada num livro que chama Chica Xavier, Mãe do Brasil, da Tereza Montebo, lá da editora Eldorado. A editora me mandou o livro na época, eu li, eu amei e eu terminei de ler o livro falando meu Deus, eu preciso conhecer o terreiro da Chica, eu quero muito trocar um papo com ela. E foi uma coisa que ficou na minha cabeça durante um tempo, eu preciso, eu tenho e as voltas que o mundo dá, acabou que eu nunca fui, pode ser que talvez um dia eu vá. Mas eu queria nesse início de vídeo citar esse respeito, porque a Chica é entre os grandes personagens marcantes da vida dela. Um dos mais lembrados é a Magia Bassan, de Tenda dos Milagres, que é uma minissérie de 1985, que é baseada nesse livro aqui, do Jorge Amado. E a Chica, ela conta nas memórias dela, que ela ganhou a personagem porque ela cantou pra Exua. O personagem era uma mãe de santo, que era a que cuidava do arcanjo, que era o protagonista. Eu não assisti a minissérie, eu vi trechos já, mas o livro é maravilhoso, mas eu já li. E vou ser redundante de novo, que emociona ouvir essas memórias de como que ela evocava toda a sua ancestralidade pra dar vida aos seus personagens e até pra defender um papel durante esse teste. Outro personagem marcante da vida da Chica é Abá, que é a Virgínia de Sinha Moça, da versão de 1986. A personagem, ela tinha um filho roubado e vendido das suas mãos, mas ainda assim ela continua firme naquela fazenda, cuidando da filha desse homem que roubou o seu próprio filho. E quando eu fui pesquisar pra fazer esse vídeo, foi muito interessante porque todos os críticos de televisão falam dessa sutileza que a Chica teve de transformar uma personagem que tinha tudo pra ser amargurada numa demonstração de amor. Essa virada que ela fez na personagem, onde ela transformou esse ódio, essa submissão dessa escrava num amor por aquela filha que era quem ela estava criando. Eu vou citar dois personagens da Chica agora porque são dois personagens que são da minha memória afetiva. Uma é a Inácia de Renascer. Renascer é uma novela de 1993, eu era muito pequeno na época, mas eu lembro do Viva, que eu assisti a novela no Viva. E a Inácia era a personagem que cuidava da fazenda do José Inocêncio. E é uma personagem que também ela permeia por esse lado, que é o lado do amor e do cuidado. Ela que cuida dos filhos do José Inocêncio, ela que cuida daquela fazenda, ela que acaba dando as rédeas. Ela faz essa vez da manzona daquele lugar. E a outra personagem que eu vou citar é Rosália de Força de um Desejo. Que a Rosália, ela tem uma carga muito grande na novela, porque ela é a personagem que sabe que é um assassino do Barão Henrique Sobral. E isso é revelado no último capítulo. Fato. Porém, essa novela tem uma memória muito afetiva com ela, porque é uma das primeiras novelas de época que eu lembro muito. A novela é de 1999. É uma novela que eu assistia muito. E entre tantas coisas da novela, eu lembro muito da atuação da Chica. E eu lembro da cena do assassinato do Barão, onde o assassino passa e ela vê que todo mundo culpa o filho do Barão pelo assassinato. E ela sempre fala, não, gente, não foi ele. Só que claro que a personagem não pode revelar. O assassino acaba sendo descoberto só no final. Entre outros personagens aí da Chica, a gente tem a Mãe Setembrina, de Duas Caras, que é uma novela de 2007. A gente tem a Marlene, de Dancing Days, que é lá de 1978. Tem a Júlia, de Fera Radical, a Zilá de Patraminha. São N personagens maravilhosos. Esse vídeo, então, é pra gente homenagear a memória da Chica. E se você lembra da Chica, lembra de alguma novela, já escreve nesse vídeo. E a gente se encontra na quinta-feira com mais um vídeo no canal. Piaxé pra todo mundo!